Como é que é maldinha, daqui com vocês é Rico Prazeres. E sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Olhem os direitos do autor! E daí jogava com um gueto que até dele era Rico Prazeres. Mas queres saber uma história mais engraçada? Eu tenho um amigo meu que mora aqui duas casas acima de mim que a mãe dele chama Prazeres. E até a gente que usamos bué com isso. Uma mãe que se chama... Não, a avó também se chamava Prazeres. Uma mãe que se chama... Chama-se Maria Prazeres. É, chamava o que? Mentiroso. Não, ele chamava-se Prazeres. O meu, ele chamava-se Jurmezindo. É aqueles nomes assim bem estranhos. O que é Jurmezindo? Opa! Caiu... Tu e ou eu ainda nos chamámos Alguidare. Ou qualquer coisa do género. Eles vamos... Alguidare? Taperware ou qualquer coisa assim. Que eles nomes estúpidos e... E o Taperware? Taperware? Presente? Taperware? Os dois estás para baixo de casa? Não, vai ao quadro Taperware. Quero aqui no ano. Eu não vou... Eu quero ai Taperware. Não, ai vou-vos contar. Ai não. Ai não, ai não. Ai não. Ai não, ai não. Ai não. Ai não, ai não. Ai não, ai não. Ai não, ai não. Aqui é amigo. Vai, tinta a ti. Não, foste das cidades, meu. Eu quero ir aqui para... para os Açores. Tinta de caraça. Isso é... isso é um convite ao Suícito. Vai, anda cá a ver o Continental que é que estava a dizer. Lá dentro nas suas armas. Mas ainda apanhamos a respos para um bocado fora. É. É. Então é escuro aqui, né? Olha aqui. É. Cai aqui, cai aqui. Cai, cai aí dentro. Ilha. Ai não. Está aqui agora. Dá para andar uma charada. Nem isso? Aí fizeram. Nem isso, cara. Mas no modo normal dá para coisas. Não é? Não sei, por acaso isso... por acaso isso do cachemete aí. Ah, mas dá pra meter vida. Acho que não, por acaso acho numa... acho que não. Isto é só pra apanhar armas, sério? Mas dá também. Ah, isso tem que dar, cara. Ah, pra apanhar armas dá mil. Eu já apanhei. Dá sim. É muito difícil não dá pra destruir, né? Não. Só se é por fora, por dentro não dá. Nem por fora, mano. Por fora também não dá pra destruir. O boneco parece que ele vai fazer um assalto ao banco. Está com o fato e depois tem mais carabinijão. Também bonito. Eu vou só a memória. É o dead man. Foda-se, paia. Ei, caralho. Sim, não morreu. É que você é mesmo viciado. É pá, você é mesmo. Mas deixa o gajo ter uma winnie só pra ficar com a porra do glider. É pá. Ei, mano. É nada, é um glider. Eu já tenho a mochila e não ganhei nenhuma ainda. Eu não sei se o boneco salta assim tanto no mar. Eu não sei se o boneco salta assim tanto no mar. Aí vai sempre. O boneco está fixo mas tá um bocado injusto. Eu estou forerto lá. Matas muito, matas muito, nada adianta de nada, eles no fim Olha lá que é a porta deste hotel, meu louco Assim já não monto Vamos acampar para aí, está ali qual é? Não é que os gás assim não te matam, já um gás pode ficar aqui, não é boa, eles não me matam Mas depois tu és bonito Então, o gás não sai de ali para sair também, já saiu Já o mataste? Está aqui outro, é para onde é, p*** É que é o que ele vai atrás, não é? Matou, matou, caralho Ah, já tinha boa época eu vi, já tinha parido de vida, meu É para aí, é para aí, é para aí, apetece mais jogar normal, não apetece jogar isto, f*** Olha lá tu ó palhaço, sexta-feira apanhas o autocarro onde? Estás o que ó palhaço, onde é que o apanhas? Estão apanhas o nesta zona para a G Por isso é que eu estou a perguntar palhaço Prende-se, eu não vou deixar de sair mais feliz Está certo Até sexta-feira não me dou a mil os cornes, caralho Ai, que eles vêm brutíssimos logo atrás de mim Vou fugir dos meus amigos Pox Ah, mas não é permitido fazer negócios na propriedade do hotel Eu quero uma missão Agora parecia mesmo, óbviste Aqui eu tenho um filme do John Wick É Disney para ver? Por acaso não vi Ainda não vi Que resultado que eu tenho Capaz Eu curto mais daqueles filmes de ação, bada-bons Ai, ia O que? Estou-te a dizer para ver um filme do John Wick E tu É pá, eu curto mais daqueles filmes de ação, bada-bons Tu não acertes isso Tu não acertes isso Tu estás óbvio Filmes de ação, bada-bons Filmes de ação Ah creatively Essa é a ação dessas tipo Mia Khalifa Ah foi Vem de partia Ah parece a Mia Khalifa Este gajo veio-te me ajudar não Fui matar o Russo Burro do caralho tiveste uma vida Ah não se pode desligar O que vai me ter isso no Youtube Apaga isso A gente não jogou na netfast Eu quero jogar uma vez Vou jogar Fortnite Mas é este modo Este modo é injusto Este modo é injusto Eu gosto do modo mas é injusto Agora tenho uma dourada Estou com medo Constrói Estou com medo Estou com medo Estou com Ai Erro Foda-se quebrão Estava a cagadinha com essa merda Ei Já viste o que é que é Agora veja-me do jogo burra você e tudo Estou com medo Você é meu caralho Vamos lá atrás dele vá Vamos lá atrás dele vá Vamos lá Andá pertinho meu A gente tem que ir de uma ajuda a dois Estou muito fácil assustado Estou muito fácil Tchau Estou Estou grande Estou muito feliz Estou muito feliz Eu sou Estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz O que você acha disso? McDonalds! Mundo mais saborosos! Oh McDonalds, queres fita para sursir nada? Passa a Mac. Então, caralho, vamos andar aqui tipo fita-suz! Avós... Avós... Avós ceguinhas... É para o neta, mas vale os jogadores do modo normal. É para isso. Olha, 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 olha. Opa! Tu assim vai ser bonito! Bora para cima dos gajos. Tchau, o Tiago Brito. O gajo com a skin cor-de-rosa na arma. É para cima dos gajos. Ai, os gajos já estão vindo de trás, o cara... A mim também falta o meu vidro. Agora vamos ver. Eu vou até o que eu fiz. Ele vai. 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 E aí, UARA! Equipa Blackbox. 1974 a 44... Os melhores são os gajos de 40 anos. É sério? O gajos de 40 anos, quem é a melhor equipa? Ele vai. Vocês me falam de dinheiro? É, é os entusias do que, a gente vai. E se qualquer ti, está para disparar no area. Ah, isso eu quero E a Matrix 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 Tomate-te a ver o vídeo Deու ter a ideia dele Ideias de Merda pediçiu Ideias márda pediçzuk tchau Todos os outros playing around . Ah, você já sch�? Já não achaste ela Ah está a ver, já tinha a dizer, vais ver o que é de primeiro. Podias teres boído o outro primeiro. Ah, estamos tentando escolher, é essa. Então não vais dar as lutas e dizer, ah está a abrir. Está a ver, já te mandaram aí umas dicas. Olha que título. A seguir jogamos normal. Olha que título para a janela, para portugues o vídeo, porque eu fiz isso quando era ganhar. Ele está como sendo tradicional, não diz nada. Olha, a usar as plataformas dos outros. Olha aí o gajo, por baixo de ti. O que é que estás a fazer? Está um gajo de baixo de ti. A usar o quê? Está um gajo de baixo de ti, ele vem a subir agora. A usar o quê dos outros? Olha aí, olha aí o gajo por cima de ti. Olha aí o gajo por cima de ti agora. Por cima de ti. Por cima, por cima. Cala-te lá, sei lá o rapaz que eu te entrasse. Cala a boca. Por cima de uma lâmpada, por baixo tem um zácaro. Esse terpete de cá que valeu. O que é que eu vou achar a fazer? Você está indo na cadeira, é uma cadeira gaming. Olha aí a cadeira gaming. Olha aí o gajo, mas chegaste a fazer alguma coisa ou não? Não, não estou tão doendo. É que estou tonto quase só de olhar para ti. É muito louco, vai mandar mensagem. Banido! Olha, eu fui banido. Por que banido? Por que banido? Por que? Eu disse que ia mexer banidos assim. Por que é que estás banido? Eu não percebi. Por que é que estás banido? Estava usando aracos. Estava usando aracos. Estava usando aracos. Posso usar aracos. Não, não. Oh meu, caga nisso. Vamos jogar normal. Vamos jogar normal. Vamos jogar outra vez este jogo para o que é isso? Vamos ficar ao modo de jogo de gravar. São mais normal. Agora é a sério. Gente, agora nós somos banidos. Ata apaga essa merda. Ata apaga essa merda. Ata apaga essa merda. Não, não. São dois jogos de jogo, caralho. Caça. Eu não quero ser deihito bom. É, caralho. Falando, vamos lá jogar uns quadranos.